Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Observatório do Cinema. Eu sou o Rodrigo Guial e hoje a gente vai discutir aqui os vencedores do Oscar. É, eu prometi, eu falei que eu voltava, tá? Então a gente vai ver aqui o que aconteceu, o que deu, as minhas apostas, elas se concretizaram, deu certo ou não deu certo? Vamos conferir aqui então os ganhadores do Oscar 2019. Maquiagem e penteado, nós tínhamos vice, duas rainhas e border aí como indicados. A minha aposta foi em vice por causa, né, de todo o trabalho que eles tiveram ali, de trazer a vida, né, essas personagens tão icônicas aí, né, da recente história da política estadunidense. E quem ganhou foi vice, exatamente, maravilha. Oscar merecidíssimo, na minha opinião, pra vice. Vamos então pra próxima categoria já de canção original. Essa não tinha muito o que falar, né, a gente tinha alguns concorrentes bastante interessantes aí, mas é claro que nasce uma estrela, Shallow, era a minha grande aposta. Teve uma apresentação bastante emocionante ali na cerimônia, cerimônia desse ano que não contou com o apresentador pela primeira vez aí em décadas, o que, na minha opinião, foi muito acertado, ficou mais dinâmico ali, né. Bom, e o vencedor foi Shallow 2x0, 2x0 já, Oscar merecidíssimo. Pra mim, não é nem a melhor música do filme, então, assim, deveria ganhar com certeza. Bora lá. Edição de som, o primeiro homem, Bohemian, né, Rhapsody, o Lugar Silencioso e o Pantera Negra. Eu acho que eu apostei no Lugar Silencioso, eu apostei no primeiro homem, eu apostei no primeiro homem, olha só, tá certo. Ih, não ganhei, né. Bohemian, Rhapsody, aí, contrariando tudo, tudo pra mim, contrariando tudo. Eu odiei, achei o filme pífio, odiar é muito forte, mas Bohemian, Rhapsody não é um filme a se ganhar Oscar. Ele levou Oscar, tá aí, inclusive, levou Oscar de edição de som próximo aí. Animação. Os Incríveis 2, Homem-Aranha no Aranha Verso, Filha dos Cachorros, Mirai e Wi-Fi, Ralf, né, Betona Ralf 2, quebrando a internet. Vamos ver? A minha aposta foi Homem-Aranha no Aranha Verso. E aí, 3x1, 3x1, maravilhoso, Homem-Aranha no Aranha Verso. Com certeza, merece aí, arrebatou todas as premiações que eu consigo me lembrar até agora, Homem-Aranha no Aranha Verso, nesse ano. Vambora. Filme de língua estrangeira, acho que também tava bem, né, fácil aí pro pessoal adivinhar quem que ia ganhar. A minha aposta foi, obviamente, em Roma ali, mas o assunto de família chamou atenção, Guerra Fria também, Never Look Away, Carphanown também. Mas Roma, de fato, chamou mais atenção. E quem levou o Oscar? Roma! Mas tô acertando bastante, hein? Tô acertando bastante. Será que eu vou continuar assim? Gostei do meu começo. Vambora, vamos para a próxima. Fotografia, fotografia. Temos Roma, Guerra Fria, a favorita, Nasce Uma Estrela e Never Look Away. Eu apostei em Roma, imagino. Apostei em Roma, mas ficaria feliz com o Nasce Uma Estrela ganhando. E acertei mais um pra Roma. Maravilhoso aqui. O Marcos fez uma cara que eu não entendi agora. Eu não concordo. Acho que o Marcos não concorda, não. Mas beleza. Fotografia, melhor fotografia pra Roma. Então, muito bem. Próximo prêmio, Direção de Arte. Pantera Negra favorita, O Primeiro Homem. O Retorno de Mary Poppins e Roma. Eu apostei em Roma. Não deu. Quem ganhou foi Pantera Negra, cara. Muito legal a gente ver aí um reconhecimento desse subgênero, né? Que são os super-heróis aí. Pantera Negra representando aí o MCU, né? O Marvel Cinematic Universe, que tá aí há 10 anos já e não tem levado, né? Não tem levado muitas indicações, né? Pro Oscar. Tá aí, Pantera Negra arrebatando seu primeiro Oscar. Parabéns pro Pantera Negra. Oscar merecidíssimo. Até porque eles tiveram que criar toda uma atmosfera, né? É baseado em afrofuturismo e tudo mais, é claro que é. A gente tem bastantes lugares da onde eles tiraram ali inspirações, né? Pro filme. Mas foi criado do zero. Maravilhoso, na minha opinião. Oscar muito merecido. Roteiro adaptado, nós temos infiltrado na clã. A balada de Buster Scruggs poderia me perdoar. Se a rua bem eu falasse, nasce uma estrela. E quem levou ali, ó, minha aposta? Infiltrado na clã. Ganhou, ganhou. Primeiro Oscar ali de Spike Lee. E, na verdade, assim, é o primeiro Oscar que ele ganha em competição. Em 2006 ele recebeu um Oscar honorário pelo seu trabalho ali na indústria. Muito bem, né? Viu? 2006 devem ter dado esse Oscar. Porque Oscar honorário, você dá pra pessoa que você acha que não vai fazer mais nada. Tipo o Jack Chan que ganhou recentemente. Ninguém vai dar um Oscar de melhor ator pro Jack Chan. Então, ó, toma um trabalho na indústria aí porque, de fato, ele fez muita coisa, né? Um cara que atua ali sem dublês, né? Que faz todas as cenas de ação, as coreografias. Então, o Spike Lee recebeu um Oscar ali pela sua carreira. Mas Spike Lee não está morto. Está muito vivo e levou seu primeiro Oscar aí por infiltrado na clã que recebeu diversas indicações, né? Ao prêmio esse ano. Vamos, então, pro próximo aí. Roteiro original. Nós tínhamos no coração da escuridão. Roma, a favorita. Green Book, o guia. Guia e vice. E a minha aposta foi em vice de Adam McKay. Não poderia estar mais errado, né? Pois é. Green Book, o guia, ganhou o roteiro adaptado. Aí o primeiro prêmio de Green Book, o guia na noite. Ou, pelo menos, o primeiro prêmio que a gente está discutindo aqui. De fato, um dos meus filmes favoritos ali do ano passado. Pelo menos desses dez aí. Desses oito, na verdade. Desculpa, que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme. Que estavam concorrendo ao Oscar de melhor filme. Merecidíssimo Oscar neles. Vamos pra próxima. Edição. Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Clã, a favorita. Green Book, o guia e vice. Minha aposta foi em Infiltrado na Clã. Errei. Errei. Cara. Eu fico com vontade que eu tenho de quebrar alguma coisa. Sério. Assim, sério? Edição pra esse filme? Gente, isso daqui é um... Se me entregassem esse filme como um TCC, estava bombada essa pessoa. Ia ter que voltar a fazer mais matéria. Esse filme, ele é muito mal editado, inclusive. Mal dirigido. Ai, vai, vai. Ator coadjuvante. A gente teve ali Maharshala Ali, né? Adam Driver, Richard DeGrant, Sam Elliott e Sam Rockwell. Bora lá. Minha aposta foi no Maharshala Ali. Já tinha ganho lá atrás com o Mulight, né? Depois o Sam Rockwell, inclusive, foi o último a ganhar o prêmio. Mas quem deu mesmo foi Maharshala Ali, Oscar, merecidíssimo. Dois Oscars já, né? Em três anos aí, pro Maharshala Ali. Uma carreira de atuação, na minha opinião, promissoríssima. Não que já não seja aí um dos grandes atores da sua geração. Bora então. Próximo. Brilha sonora original. Pantera Negra, Se a Rua Beio Falácio, Retorno de Maren Poppins, Infiltrado na Clã e Ilha dos Cachorros. E a minha aposta foi Pantera Negra. Em cima da hora, tá? Você mudou de ideia em cima da hora. Eu mudei de ideia em cima da hora. Eu vou falar por quê. Eu vou falar por quê. Agora eu vou contar aqui com o Marques pra ele trazer pra gente um flashback. Faz um flashback lá do Globo de Ouro, onde eu apostei no Ludwig. Olha aí. Querer mesmo, eu quero que leve o Ludwig Goranson. Eu não sei falar esses nomes. Do Pantera Negra. O Pantera Negra, pra mim, teve uma trilha muito imersiva. Eu acho que o Lugar Silencioso também ganha muito, mas muitos pontos por isso. Mas eu vou acabar entrando com o Pantera Negra aqui. Meu palpite é Pantera Negra. Eu acho que Pantera Negra leva Globo. Tá vendo? Sim. O meu coração queria Pantera Negra. Só que como Pantera Negra não vinha ganhando na categoria, pra não errar eu dei uma titubeada. Mas fui de coração, Pantera Negra. E quem levou foi Pantera Negra. O Oscar merecidíssimo. Mais um aí pra Marvel. Parabéns. Vambora. Mixagem de som. A nossa próxima aqui. Temos concorrendo. Bohemian Rhapsody, Pantera Negra. O primeiro homem nasce uma estrela em Roma. A minha aposta foi o primeiro homem de novo, que já vinha ganhando ali, né, umas premiações desse âmbito, mas... Terceiro já. Terceiro já. Esse filme é pífio, gente. Passa, passa, passa. Efeitos visuais, efeitos visuais. Vamos lá, pra eu ficar menos nervoso. O primeiro homem, Christopher Robin, um reencontro inesquecível, Ready Player One e Solo, uma aventura Star Wars. A minha aposta foi o Ready Player One, porque eu acho que o filme basicamente depende disso. Errei. Primeiro homem que levou. Não. Não. Eu sei, gente, que efeitos visuais não é só, né, CGI, mas os outros precisam tanto mais dos efeitos visuais pra história ser contada, que eu não gostei. Vamos, vai. Bora pra próxima. Bora. Atriz coadjuvante Regina King, Amy Adams, Emma Stone, Rachel Weisz e Marina de Tavira. Vamos ver aí qual foi a minha aposta. Foi Regina King. E acertei, galera. Assim, uma atuação muito superior à Demi Adams, Adam Stone, Rachel Weisz, até da Marina de Tavira. E vale dizer que, assim, as outras atuaram bem. Mas a Regina King, de fato, merecia levar esse Oscar aí. Muito bem. Bora pra próxima, então. Agora, diretor. A gente teve Alfonso Cuaron, Spike Lee, Yorgos Lanthimos, Adam McKay e Powell Palinoviz. E Powell Palikovsky. Paolo, 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 Paolo e Kovsk. Paolo, Paolo e Kovsk. Paolo e Kovsk. Gente, não põe tanto W. Olha, é quase um site. Tem três W já essa porcaria. Quem eu apostei foi o Alfonso Cuaron e não podia dar outra, né? Alfonso Cuaron subiu lá pra pegar o Oscar, deu seu recado, digas de passagem. Maravilha. Vambora, então, pro próximo aí. Melhor atriz. Essa aí surpreendeu todo mundo, né? É Olivia Colman, Lady Gaga, Glenn Close. E a... E a Litsa Aparizio. Já tô com dificuldade pra falar e a Litsa. Melissa McCarthy também concorrendo aí ao Oscar. Né? Apostei na Glenn Close. Com aquele pé na Lady Gaga, né? Mas quem surpreendeu todo mundo foi Olivia Colman. Olivia Colman, Oscar, merecidíssimo. Melhor discurso da noite pra mim foi o dela. Foi simprão, né? Foi humilde. Curti. Vambora. Próximo aí. Foi o melhor ator. Rami Malek, Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe e Vigo Mortensen. Qual foi a minha aposta? Morte Sem Imalek, né? Ficou ali. A minha aposta, de fato, ali era no Vigo Mortensen, tá? Mas eu botei o Rami Malek porque a gente sabia que, né? De fato. É um sentinho especial pra você aqui, ó. Não é que você gosta do filme? Lá vem. Nossa, cara. Eu não sei o que falar. Atuação. Mais ou menos aí, tratada como se fosse brilhante. Até a atuação até que é boa. Eu falo mais ou menos porque é um fervor em cima de uma coisa que não é nada demais. O filme não é nem bom, cara. O filme não é nem bom. Vai. Quatro prêmios. Antes de falar do melhor filme, quatro prêmios pra Boehmer Episódio. Foi o filme que levou mais Oscars esse ano. Esse ano. Vale dizer que a Netflix, inclusive, levou quatro Oscars, tá? Esse ano. Teve algumas categorias aí que a gente resolveu dar uma pulada pro vídeo não ficar tão extenso como já tá ficando. Mas, vale dizer aí que... A gente pode voltar um pouquinho só pra ouvir um efeito. Que deu trabalho pra fazer, mas eu acho que você merece o efeito. Seguindo. Tá certo. Tá certo. Perdi meu foco. Ah, Netflix. Veu quatro Oscars esse ano. Boehmer Episódio também. Foda-se, academia. Melhor filme. Melhor filme. Grimbo que o guia Boehmer Episódio. Infiltrado na Cannes. A favorita. Nasce uma estrela. Roma, Pantera Negra. Guerra Fria não concorreu também, não? Acho que não, então. Tudo bem. São sete filmes. Eu falei oito. Estava confuso. Green Book foi a minha aposta e... Eu queria dedicar esse acerto pra todo mundo que tá falando aí que Green Book é o pior vencedor. Vencedor do Oscar desde Crash, em 2004. Escuta aqui você. Primeiro que Crash não é um vencedor tão ruim. Deveria ter levado o Brokeback Mountain? Provavelmente sim. Mas Crash é um bom filme. Segundo. Cara, esse filme é de longe um dos melhores filmes do ano. Não sei porque o pessoal... Tá, beleza. Infiltrado na Cannes poderia ter ganho desse filme? Na minha opinião, não. A Favorita poderia ter ganho desse filme? Na minha opinião, não. Nasce uma estrela poderia ter ganho desse filme? Não. Roma poderia ter ganho desse filme? Sim. Pantera Negra poderia ter ganho desse filme? Não. Bohemian Rhapsody, que eu fiz questão de deixar por último, poderia ter ganho desse filme? Não poderia nem ter ganho uma estatueta. Não devia nem estar concorrendo. O filme é ruim, gente. O filme é ruim. Sabe que filme é bom? Green Book, o guia. Tá certo? É isso aí. E esses foram os indicados vencedores do Oscar. Olha o meu placar geral aí. 11,5 por causa do Rami Malek, esse meiozinho. É isso? É. Que triste. Tá certo. Podia ser 12, então. Mas foi aí, 11,5 a 7. Errei 7 categorias, gente. Estou cada vez melhor, hein? Estou cada vez melhor. Mas é imprevisível. E também, assim, nem todo mundo que merece ganhar, ganha. Já acabei de falar de Crash, o pessoal está reclamando de Green Book e o guia. Mas esse aí, só não viu quem não quis. Então é isso aí, galera. Vamos deixar aqui vocês, então. Vai ter o videozinho aqui para vocês verem as apostas, o vídeo de apostas. Vai ter o videozinho para você ver a crítica também. Então se liga, vai tudo aparecer aqui quando eu terminar de falar. Mas é isso aí. Então, galera, com o placar geral aqui que eu me despeço de vocês. Tá certo? Vai chegar a vinheta aqui e você vai poder ver aí alguns vídeos relacionados. Inclusive, a minha crítica de Green Book, o guia. Também o vídeo de apostas, tá? Então, se inscreve no canal também. Vai aparecer aqui em cima, tá? Se inscreve. Não deixa de se inscrever. Isso é muito importante para a gente. Ativa o sininho para você ficar sabendo aí dos próximos vídeos que a gente trouxer aqui para o canal. Não esquece de deixar seu like e também deixar um comentário aí. Valeu! 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 Não!